Olá, agora nós iremos tratar do capítulo denominado de Meteorologia na Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Nós procuramos, nesse capítulo, mostrar as vinculações, as relações da meteorologia na prevenção de acidentes aeronáuticos, tendo em vista que vários fenômenos meteorológicos podem contribuir para um incidente ou um acidente aeronáutico. Então, a ideia desse capítulo é nós mostrarmos uma série de fenômenos meteorológicos e como eles podem ser vinculados a acidentes aeronáuticos. Por exemplo, a presença de um forte nevoeiro na pista de um aeroporto, que pode restringir de forma significativa a visibilidade de pista, a visibilidade horizontal na região do aeroporto, e causando um provável acidente. As chuvas fortes, trovoadas, granizo, uma série de fenômenos podem contribuir com um acidente ou um incidente aeronáutico. E é o que a gente tem visto nas últimas décadas. Apesar de toda a tecnologia hoje existente em relação à observação de tempo, previsão de tempo, equipamentos nas áreas de aeroportos, em relação à detecção de fenômenos, e mesmo em rota, uma série de equipamentos que podem ajudar na previsão de fenômenos meteorológicos, nós continuamos tendo acidentes associados ao tempo, à condição de tempo geralmente instável. E a nossa ideia é mostrar várias estatísticas associadas a esses fenômenos que causam ou contribuem para acidentes ou incidentes aeronáuticos, tanto nas áreas dos aeroportos como em rota. A maior parte dos acidentes ocorrem seguramente nas áreas de aeroportos, os procedimentos de pouso e decolagem, mas ainda continuam existindo acidentes em rota das aeronaves. Então, a ideia do capítulo é mostrar estatísticas sobre o papel dos fenômenos meteorológicos nos acidentes, os principais agentes meteorológicos ou elementos ou fenômenos meteorológicos acidentes, associados a acidentes, tanto na região dos aeroportos, no raio em volta aos aeroportos e as vizinhanças, também quando ocorrem durante os voos. Nós devemos ressaltar a importância da informação meteorológica, que é coletada pelos despachantes operacionais de voo e pilotos, quando do planejamento de um voo. Todas as cartas, os códigos e também produtos meteorológicos que podem contribuir com um planejamento adequado, um planejamento que visa a economia e a segurança do voo. É importante também o piloto, o DOV, também conhecerem os fenômenos meteorológicos, suas definições e como eles podem ser vinculados à prevenção de acidentes aeronáuticos. Um abraço e até logo!